Eu me afasto e me defendo Eu me afasto de você, mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Por que você esconde da minha paixão Sem pra voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Fala pra senhora, Faneiro, vem! Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar